Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, estamos aí nos últimos dias da temporada 4 de Mortal Kombat 1, graças ao bom senhor, na semana que vem com a chegada do nosso querido Ermac, vem também a temporada 5 do Dark Raider, né, do modo invasões ali, pra gente poder pegar a skin do personagem e tudo mais, e nesta última terça-feira, né, nós tivemos a última atualização da lojinha aqui, com alguns itens que retornam na loja Premium, e como de praxe, a gente vai conferir cada um deles aqui, eu vou conferir na verdade, junto com vocês, sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, você tá ligado no esquema, né, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra notificação dos próximos vídeos, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é o meiolo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí o nosso trailer, né, na verdade, o React ao trailer do nosso querido Ermac, com a análise que nós fizemos ali também, e um outro vídeo que publicamos ontem com relação às grandes novidades, né, que vão vir no patch de balanceamento da semana que vem. Contamos aí com o apoio de vocês, meus amigos, ajuda a gente demais, então sem mais delongas, vamos lá, deixa eu trocar a minha tela aqui, eu já tô com o Mortal Kombat 1 devidamente preparado, inclusive, eu recebi aí, ó, essa mensagem dizendo que a temporada da Caçadora terminará em breve, acredito que muitos de vocês devem ter recebido aí também quando acessaram o Mortal Kombat 1 essa semana, então vamos lá, pessoal, dar essa conferidinha rápida aqui nesses itens que eles colocaram nessa última atualização da temporada 4 da loja, Aí, ó, 5 dias restantes para o fim da temporada, graças ao bom Jesus, então, bora dar uma conferida nesses itens premium aqui, ó, temos de volta a skin do Mortal Kombat, do Ultimate Mortal Kombat 3, do nosso querido Scorpion, Sub-Zero MK3 também e o retorno de Johnny de Illinois, cara, esse pacote dele aqui, ó, do Johnny Cage Indiana Jones, vamos dizer assim, né, que ele apareceu lá na primeira temporada do Santuário, né, pelo que eu me lembro, então, como eu sempre digo, embora ele esteja contando aqui, pelo menos pra mim, né, de 60 Dragon Crystals, é porque eu já tenho boa parte das skins dele também e tal, não é necessário vocês gastarem o seu suado Dragon Crystal porque ela está disponível no Santuário para Resgate com moedas douradas lá, então, economizem os seus cristais para poder conseguir as próximas skins exclusivas da lojinha que devem vir aí na próxima temporada, no caso, temporada 5, né, assim como eles fizeram nessa temporada 4, que eles trouxeram aí Scorpion, Sub-Zero, Smoke e Reptile com skins clássicas, acredito eu que na próxima eles devem trazer para outros personagens também esses trajes diferenciados, então, segura esse Dragon Crystal aí. Partindo aqui agora para o temporário, a nossa querida Sindel Sombria retorna, mas ela também está disponível para Resgate dentro do próprio jogo, então, não precisa de vocês comprarem, inclusive, eu já tenho essa skin aqui disponível, eu já devo ter mostrado ela em vídeos anteriores aqui, porque não é a primeira vez que ela está retornando, né, ela já deve ter aparecido nessa lojinha pelo menos umas 3, 4 vezes por aí. E aí nós temos aqui, meus amigos, ó, o melhor da terceira temporada, Femme Fatale, no caso das meninas, né, da temporada Criomante aí, que vocês podem adquirir também. Eu, particularmente, como eu sempre digo nos vídeos aqui, dependendo do valor, cara, não vale a pena pegar, porque eu acredito que muitos aí devem ter jogado na temporada 3 do Criomante, o modo invasão, entre outros modos ali, poder ganhar moedas prateadas e resgatar as skins que queriam e tudo. Então, é uma questão da pessoa mesmo avaliar se vale a pena realmente pegar esses trajes que estão disponíveis aqui ou não. Eu não consigo acessar para poder ver quais são, mas se vocês conseguirem aí, depois deixa aqui embaixo nos comentários, só por título de curiosidade, quais tipos de trajes estão disponíveis aqui para esses personagens. Aqui nós temos mais algumas gears também que eles sempre trazem para a gente, como eu sempre digo também nos vídeos, não vale a pena ficar adquirindo gear, cara, porque a gente sempre consegue no invasões, abrindo ali os baús desse modo e tudo, entre outras formas de adquirir, seja jogando a Combat League, ou fazendo desafios semanais, desafios diários e tal, e muitas dessas aqui a gente acaba conseguindo de cores diferentes. Então, eu acho que não vale a pena gastar Dragon Crystals com isso daqui. Então, assim, pessoal, basicamente nós temos mais essas duas gears aqui na parte de baixo, ficha de Fatality que a gente consegue arrodoar também, principalmente evoluindo uma estrela dos personagens. Então é isso, caras, basicamente o que nós temos na lojinha? O retorno das skins clássicas de Scorpion Sub-Zero, o Johnny Cage e Indiana Jones aqui, a Sindel Sombria que volta mais uma vez e o melhor da terceira temporada, além de algumas gears aqui disponíveis. Então, essa foi a última atualização que eles trouxeram pra gente aí dessa temporada 4, que vai se encerrar daqui 5 dias, como nós vimos aqui, 5 dias em poder fechar. E lembrando, pessoal, rapidinho, só dando um recado pra vocês aqui, que eu já vi algumas pessoas até me perguntando aí nas redes sociais com relação ao Combat Cast, tá? Eles marcaram o lançamento do nosso querido Hermar aqui pro próximo dia 16, que vai dar na terça-feira da semana que vem. Então, como eles sempre têm feito, né, se tornou um padrão da Netherrealm fazer isso, eles devem trazer o Combat Cast detalhando Hermar e Mavado na segunda-feira, dia 15, porque toda vez eles têm feito isso, né? Eles anunciam a data do personagem e aí eles fazem o Combat Cast ali um dia antes do personagem chegar, assim como da nova temporada também, pra justamente eles detalharem esse novo lutador junto com o Camel Fighter ali, mostrando seus golpes, o que ele é capaz de fazer, combos, fatalities e tudo mais. E eles já aproveitam um embalo pra poder comentar as mudanças da próxima temporada, né, que vão acontecer ali no modo invasões, questão de ganho de XP e tudo mais. Tem alguns pontos que eu espero que eles modifiquem dessa temporada que eu não curti em termos de ganho de XP, e principalmente da torre de temporada, que eles deram uma dificultada bem considerável e eu acho que não precisava, entendeu? Vamos ver se eles vão trazer alterações nesse negócio de novo. E, principalmente, uma coisa que a gente quer muito ver, o detalhamento aí, né, pelo menos algumas coisas que eles vão trazer em termos de balanceamento e buffs pros personagens, com base naquele vídeo que nós publicamos ontem aí, onde nós vimos que o Reptile vai ganhar ataques novos, tem uma possível nova mecânica ali também, que é demonstrada quando o General Shao dá uma machadada no Ermac, aí ele dá um Flawless Block ali, entra o Mavado e joga o General Shao pra longe, voltando o jogo pro neutro, então eles já devem dar pra gente uma palinha do que que vai vir aí nesse novo Balance Patch que eu tô muito ansioso, cara, porque, pelo jeito, eles trarão grandes mudanças em termos de gameplay, não só pra esses dois personagens que eu mencionei, mas pra outros também. Assim, eu espero, pra poder dar aquela mudada bruta no meta do game e tornar algumas matches ali mais agradáveis de se jogar e melhores de assistir também, que algumas são bem chatinhas, né, dicas de passagem, por conta de repetição de golpes ali, que são muito fortes e tudo mais. Então, bora aguardar aí, meus amigos, semana que vem vai ter muita coisa pra gente poder cobrir aqui no canal, então, mais uma vez, eu convido você aí a se inscrever aqui, ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem absolutamente nada, e já deixa aquele likezão batuta aí também, porque ajuda demais no trabalho que a gente faz aqui. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, teremos muitos conteúdos de Mortal Kombat 1 nos próximos dias, um beijão pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos! Legendas por TIAGO ANDERSON